Olha o jogador Kleber já dentro da área do Novo Amorgo, fez um giro, colocou mais atrás, vai chegando bem o time do Grêmio, André Lima bateu para o gol feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com André Lima, camisa 99, Kleber começou a jogar do passe para Gabriel, passou pelo zagueiro do Novo Hamburgo, já andou para o André Lima, que bateu no canto, abrindo o placar no Olímpico em Porto Alegre, André Lima 99, Grêmio na frente, comecinho do jogo no estádio Olímpico. Voltou para correr no Marco Antônio, pelo lado direito, Marco Antônio, bom passe para o Kleber, ajeitou, pode marcar, Kleber bateu, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com Kleber, camisa 30, ajeitou para a perna esquerda, mesmo caído, colocou essa bola na rede, André Lima para o Marco Antônio, ajeitou para o Gladiador, com tranquilidade, colocou essa bola na rede. Autorizada a cobrança agora, Léo Gago para o Marco Antônio, e chutou em cima do Pedrinho. Agora sim conseguiu o cruzamento, colocou essa bola na área, feito! Gol! O Grêmio chega lá com o Souza, camisa 5, cruzamento da direita, Marco Antônio na cabeça do Souza, subiu mais que todo mundo, colocou essa bola na rede. 3 para a equipe do Grêmio, 0 para o Novo Hamburgo, no Olímpico, em Porto Alegre. Olha o Fernando na frente, o Bertolio também, 2 contra o goleiro, pode ser mais um do Grêmio, a bola no Fernando, bateu, feito! Gol! O Grêmio chega lá com o Fernando, camisa 17, Facundo Bertolio, deixou à vontade o volante gremista que apenas empurrou essa bola. Marco Antônio de novo começou a jogada, ele para o Bertolio, o argentino, com açúcar para o Fernando, fazer 4 a 0 para a equipe do Grêmio no Olímpico. Reber para o Bertolio, aí o argentino vai tentar, da entrada da área, bateu, feito! Gol! 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 Galá com o Bertolio, camisa 7, foi levado, foi levado, bateu da entrada da área, perna à direita, e no ar, no Martínio, não conseguiu fazer a defesa. 5 para o Grêmio, 0 para a equipe do Novo Hamburgo, no Estádio Olímpico.